A gente mais passou a gente aqui, tipo... Então vamos lá. Qual é o principal propósito de se fazer um atendimento de massoterapia e a veda em alguém? Uma pergunta? Sim. Equilibrar os noixas? Não sei, os equilíbrios, não sei. Essa é uma boa resposta. Se a gente está fazendo uma massoterapia e a veda, um dos nossos principais focos vão estar relacionados em termos de Vata Pitikara. Certo? Certo. O nosso principal objetivo é um equilíbrio energético. Nossa, minha letra está cada dia melhor. Energético e esse energético a gente pensa prioritariamente em termos de Vata, Pita e Kapa. Não é o veda, ok? Quais são as situações onde a gente não deve fazer atendimento de massoterapia em uma pessoa? Quais são as contra-indicações? Quando a gente já faz? É. Quando é que a gente fala assim, hum, hoje melhor não? Quando é que a gente a princípio vai esperar um pouco ou fazer outros procedimentos antes de fazer o processo de massoterapia? Se você não sabe o que a pessoa é. Não, isso nem é um impeditivo. Como o procedimento pode agravar ao invés de ajudar a equilibrar? Isso. Quando é que isso acontece? Bom, eu estou pensando na situação de que você também não sabe efetivamente tratar aquele desequilíbrio naquele potencial. Também pode ser, mas assim, prioritariamente a gente tem uma situação onde tem baixo agne, onde a gente tem baixo balá, vou traduzir isso já já, ou muita ama. Então, basicamente, a ideia é ver que você vai precisar metabolizar isso que vai acontecer no nosso sistema, ok? Então, para a gente metabolizar isso, a pessoa tem que estar bem disposta, ela não pode estar resfriada, ela não pode estar gripada, a gente pode até fazer procedimentos para tratar isso, mas não o que a gente vai aprender aqui em termos de massoterapia, de relaxamento e tal, ok? Mas existem outros procedimentos no Ayurveda para desintoxicar a pessoa, que envolve muitos aspectos de sudação, com ervas e tal, ok? Mas se uma pessoa veio fazer uma massagem contigo, e não exatamente um acompanhamento terapêutico, perceba, e ela fala assim, já, estou a fim de fazer uma massagem contigo, Thiago, posso fazer? Aí você sempre vai olhar, assim, alguns aspectos fundamentais que é para todo mundo. Essa pessoa, ela não está com metabolismo legal? Aí a gente vai ver como é que você vê isso. Essa pessoa está com resistência o suficiente para isso? Ou essa pessoa está muito intoxicada? No caso das mulheres, vai ter um quarto aspecto que é, essa pessoa está num processo de liberação de fluxo energético, ou seja, ela está nos dias iniciais da menstruação, tá? Mas assim, como é que a gente vai ver se a pessoa está com um bom Agni? Isso tudo tem a ver com Agni. Isso tudo em algum grau tem a ver com Agni. Mas o bom Agni, a gente vai ver ele como está com fome, o que é diferente de vontade de comer. Ela está com fome, é um bom sinal para a gente. Ela está com coloração, ela está assim, vitalizada, ela não está com uma cara muito apática e tal, está com uma cara de saúde. Uma cara de saúde pode ser uma cara cansada, tá? Mas não é aquela cara que você fala, nossa, essa pessoa está doente. Ela pode estar assim, completamente sem dormir, não sei o quê, mas ela tem algum grau de vitalidade ali. Aos poucos a gente vai entender isso melhor. E ela tem um nível de borra na língua que sai quando raspa. Mas isso não é um negócio que você vê tão imediatamente, mas é um critério também que a gente pode saber. Borra, raspado. O que significa isso? Que quando a gente raspa ela, ela sai de uma maneira consistente. Borra, raspado na língua. Ok? O que significa a pessoa com um bom bala? As vezes a pessoa chega e ela está tão cansada, está com tanto sono, que ela já nem consegue conversar contigo. Então, a melhor maçoterapia que você pode fazer isso é botar ela para dormir. Ok? Mas lá, então, ela tem algum grau de energia para estar na sessão. Se ela está, assim, em um estado muito, muito convalescente, significa que ela está muito cansada demais para receber esse procedimento. Se ela está muito cansada demais, a maçoterapia não vai ser metabolizada de uma maneira adequada. Energia para estar na sessão. E o aspecto de ama é um aspecto um pouco mais difícil da gente aprender, assim, de uma maneira muito corrida. Mas, basicamente, a gente vai fazer algumas perguntas, assim. Então, você está esquisita? Os critérios é um, esquisitez.